Nós estamos na frente das câmeras, por trás das câmeras, escrevendo, produzindo, dirigindo. Isso é estar, de fato, avançando nessa seara audiovisual. O Canal Preto, ao discutir a cultura afro-brasileira e ampliar o contato das pessoas com a história afro-brasileira, ele traz oportunidade também de conhecimento. A gente tem um compromisso no Canal Preto com o conteúdo teórico que é divulgado no canal. Então a gente sempre procura trazer diferentes perspectivas negras para cada episódio, mas sempre com uma preocupação com o conhecimento teórico, trazendo referência bibliográfica, com um trabalho de pesquisa muito profundo. Porque um dos traços mais perversos do racismo é o apagamento histórico de personagens negros que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. A produção audiovisual negra está em ascensão. Hoje nós estamos atuantes, nos coletivando, nos aquilombando para melhores dias. A cada episódio do Canal Preto, a gente procura colocar lupa, colocar lente em cima das nossas produções intelectuais, em cima daquilo que a gente vem contribuindo na história e na cultura afro-brasileira. Então, no Canal Preto, a cada episódio a gente percebe a riqueza e a variedade das nossas negritudes. Nós que estamos na frente das câmeras, por trás das câmeras, escrevendo, produzindo, dirigindo, isso é estar, de fato, avançando nessa seara audiovisual. Acabou aquele tempo em que nós saímos por aí com uma câmera, sem saber exatamente aonde distribuir, aonde nos associar com outros parceiros. Então, hoje a gente sabe onde tem um diretor de fotografia, com câmera, com diretor, aquele que escreve, um roteirista que tenha consciência da nossa missão afro-centrada. Então, essa indústria extrai em progresso e eu conto com coletivos como o Canal Preto para desenvolver essa missão. No Canal Preto, hoje, a gente tem majoritariamente uma equipe formada por mulheres negras. Mulheres negras na pesquisa, na comunicação, no roteiro, na produção e também na frente das câmeras, a partir das escolhas das nossas entrevistadas. Nós abrimos o canal para que essas mulheres e essas vozes possam ser ouvidas e contempladas, para que, a partir delas, a gente conheça a história negra e a cultura negra e essa forte presença e contribuição da população negra na construção do Brasil. A partir da perspectiva da intelectualidade negra feminina, como que é importante pensar no feminismo negro enquanto ferramenta e estratégia de colocação da mulher negra em outro lugar dentro da estrutura da sociedade, mas, ao mesmo tempo, de outra perspectiva do mulherismo africana, que também apresenta uma outra possibilidade de conferir condição humana à mulher negra. Quando a gente fala em conferir condição humana, a gente está dizendo que por que a mulher negra ainda continua sendo, em 2022, a maior porcentagem que vive no mercado de trabalho informal. Viver no mercado de trabalho informal significa uma vida apartada da condição humana, significa uma vida sem direitos. O mercado informal de trabalho significa para essa mulher que ela não sabe o que ela vai conseguir faturar no mês seguinte, que ela não sabe se ela vai conseguir alimentar a sua família e se alimentar, que ela não sabe em que condição ela vai poder trabalhar. Então, a condição do mercado informal é uma condição não humana, que não se preocupa com a nossa saúde, nem física, nem mental e nem emocional. Então, a partir do momento que o Canal Preto dá voz a essas produções intelectuais negras e a essa perspectiva negra, a gente traz para essa mulher condição de luta, ferramenta e estratégia para conferir condição humana. A relação de emprego não se confunde com um contrato comum por duas pessoas em igualdade de condição. É uma relação marcada pela desigualdade. Essa desigualdade própria do contrato de trabalho é a razão da luta histórica de trabalhadoras e trabalhadores em todo o Ministério Público do Trabalho, em um dos ramos do Ministério Público. Existe justamente para assegurar o cumprimento da Constituição, dos tratados internacionais e da legislação em matéria de trabalho. Quando a gente olha a situação da mulher negra, a mulher negra é a que está na base da pirâmide social no Brasil, dentro de uma estrutura racista. A mulher negra é a que ocupa os piores índices quando a gente vai olhar para a remuneração. Isso também está diretamente ligado às dificuldades de acesso à educação. A mulher negra ainda é a que mais ocupa o trabalho doméstico, por exemplo, e o trabalho informal. Infelizmente, os que estão na base da pirâmide social são os que mais são afetados. Logo, mulheres negras, jovens, são desproporcionalmente impactados. Todas as ações voltadas à premissão da inclusão devem ser potencializadas e ampliadas. A igualdade e o trabalho devem caminhar juntos. E esse binômio é a chave para a justiça social, que o Brasil precisa segurar a todos os cidadãos e cidadãs do nosso país. É no âmbito das discussões intelectuais que a gente começa a produzir novas realidades. As novas realidades só podem acontecer se a gente imaginar, se a gente inventar, se a gente produzir. E o Canal Preto tem sido esse lugar de a gente poder colocar e principalmente dar luz, dar voz a essa produção, que não é de agora. É uma produção que vem desde os tempos dos quilombos. O nosso povo vinha produzindo intelectualidade. Mas, a partir desse processo e dessa iniciativa, a gente constrói, num âmbito de uma rede social, que é uma realidade da nossa sociedade de hoje, memória viva para o nosso povo. Memória viva dessa produção para pensar novos futuros possíveis para a nossa população. Quero parabenizar o Canal Preto por esses quatro anos. de sucesso, de protagonismo feminino e de uma relevância muito importante para a nossa comunidade. E estar colaborando com esse projeto, com a sabedoria e com a certeza que melhores dias virão. Um abraço, inclusive, de gratidão para todo o povo aí do Canal Preto pela iniciativa desse programa e dizer que o nome do canal é muito sugestivo, é muito bom. É honra, sabe, a nossa história. Honra a cor da nossa pele. Honra a nossa filosofia de vida. Honra a nossa pouca sabedoria que vem da nossa ancestralidade. E aí E aí E aí Obrigado.